Salve, salve, sobrevivente. Seja mais um... Ebolei. Salve, salve, sobrevivente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em Pau World. E no dia de hoje, cara, nós temos que aprimorar nossa bancada de pau. Vamos aqui, ó. Eu acho que eu já fiz tudo. O dia tá começando agora. Então aqui agora é só melhorar nossa base. Pronto, agora nossa base tá nível 7 e nós concluímos uma missão ali. Agora, pra chegar no nível 8, a gente precisa de construir a água termal e construir um forno primitivo. Legal, mas a água termal eu não conseguia fazer porque eu não tinha level e continuo não tendo. Então, e a água termal é importante porque os nossos bichos aqui, eles estão ficando tristes. Porque eles só trabalham, né? Tá certo, tem que ter alguma coisa pra eles poderem... Poderem se distrair, né? Vamos então aqui fazer nosso arco. Falta madeira. Vou fazer um arco aqui que eu vou lá caçar pra poder upar, cara. E eu preciso pegar um bicho que colete madeira também, né? Porque tá complicada aqui a situação, ficar pegando madeira. Eu tenho uma madeireira ali que não tá sendo usada. Eu coloquei ali pra fazer um fragmento de palúdio, mas o meu bicho da água não tá querendo fazer. Por que será? Por que é que ele tá parado? Ah! Quando o gato chega, o rato para de vagabundear, né? Aqui, ó. Eu quero fazer esse planador aqui primeiro. Vamos fazer. Nossa, que demora, né? Se os bichos não te ajudam a fazer, demora. Olha, e ninguém quer me ajudar, cara. Tá transportando ali. Como é que será que eu uso o paraquedas? Duas vezes o espaço? Ó, me ajudou. Obrigado, viu? Você é muito gentil. Na hora que tava acabando, né? Aí é fácil. Uso o espaço enquanto pula para planar. Beleza. Vamos fazer o nosso arco. Olha, ó. Tá trabalhando ali, ó. Tá fazendo o fragmento de palúdio ali, ó. Eu botei fazer 50. Já fez um. Tá com 88% de sanidade. Cara. Vamos fazer agora o máximo de flecha possível. E minhas pedras acabando. Gente do céu. Isso, me ajuda aí. Cara, eu gosto desse bichinho aqui que ele tem uma skill que é chamada Inspirar. Quando ele usa, a gente constrói as coisas mais rápido. Eu quero evoluir logo para poder fazer o negocinho para eles. Cara, eu preciso upar. O que que eu vou fazer? Eu vou sair domando o primeiro bicho que aparecer na frente. E vou sair domando, sair domando, sair domando. Ô, tá me molhando aqui, cara. Porque você upa mais rápido na medida que você vai domando, entendeu? Obrigado, tá? Você é muito gentil. Você é o mais útil que eu tenho aqui, cara. Depois dos gatos. Os gatos, sem dúvida, são os mais úteis. A hitbox é zoada, ó. É um pouco bugado. Vamos lá. Eu já equipei o arco? Não, né? Então sai daqui. Isso aqui eu vou descartar. Ok? Não preciso de duas armas melee. O machado tá quebrando. E a picareta também. Vamos consertar primeiro, né? Pra sair direitinho, né? Não que eu vá usar. Mas... Pronto, consertou. Ok. Dá pra fazer mais pokebola? Só mais uma? Não. Então eu não quero. Vamos lá. Eu vou com a lança, né? Pra não ficar gastando flash. Ó. Primeiro que eu vou domar vai ser esse bicho aqui. Só pra upar um nível que eu preciso, cara. Ó. Um já foi. Dois. Ó. Beleza. O bom é que quando você doma ele, você pega o item que ele droparia se você tivesse matado. Tá ligado? Isso é bom, cara. Você não precisa matar o bicho, né? Ó. Ó. Doma fast. Doma fast. Doma fast. Ó. Upei. Pronto. Agora sim. Fortalecer atributo. Fôlego. Um pouco, né? Sempre bom. Tecnologias. Eu vou aprender isso aqui. Cara, eu tô encucado com isso. Por que que eu não consigo aprender isso? Ó. Roupa glacial tropical. Defesa contra fogo. Defesa contra calor e defesa contra frio. Saco de areia. Pau colocado pra cá trabalham como sentinelas preparadas contra invasores inimigos. Beleza. Vamos fazer isso aqui, ó. Preciso de madeira, pedra, fluido de pau. Como é que eu pego fluido de pau mesmo? Alma de pau ou eu pego do... Vamos olhar na palpite aqui. Alma de pau. Folha, órgão... Fluido de pau. Eu pego do... Do bichinho da água. Tá, eu pego do bichinho da... Por enquanto, né? Eu pego do bichinho da água. Tem um ovo aqui. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Ixi, eu tô rateando aqui, né? Porque eu tô de planador, cara. Tô de planador, meu guri. Olha que massa. Uhul. Caralho, eu vou tentar domar aquele bicho ali, ó. Nível 11, ele. Pensamento positivo. Ih, caiu. Nossa senhora! Não! Mano, ele atacou o bicho ali. Ele atacou o bichão Sorte que eu puxei ele Ih, é meu É meu É meu E eu consegui puxar o bichão, não atacou Ele não agrou em mim, cara Ah, não, tá aqui Oxi Bom, que seja, vambora Não tenho espaço, acho Por isso que ele não veio pra cá Aqui, ó, esse bicho aqui dá essência Ah lá, fluido, boa Peguei um fluido Será que agora eu consigo domar o O tão aguardado Meu Deus, usa o escudo Ai, não Ô galinha, segura o dano aí pra mim Nossa senhora A galinha já caiu fedendo Ah, galinha Ah, que mentira Não pegou E não pegou mesmo É bom a gente colocar o Nossa senhora Colocar o bicho Que aí Reversa o dano Errei a pokebola, velho Então agora é só x1, filho É eu e você Ah, eu não tenho mais Eu não tenho mais pokebola Será que não tem nenhuma pokebola aqui agora? Velho, eu preciso de uma pokebola só Não tem nenhuma pokebola aqui no chão Tem uma aqui Nossa, que sorte Não é pokebola Que azar Ah, é sério que eu vou ter que matar o bicho que eu quero domar Desde o dia que eu entrei aqui? Ai, cara Infelizmente eu vou ter que te matar Mano, não tem nenhuma pokebola aqui no chão Minha armadura quebrou Só pra avisar Cara Deixa eu dar mais uma volta aqui Ai Deixa eu dar mais uma volta aqui Cara, que azar, né, cara? Não tem nenhuma pokebola jogada aqui Infelizmente, cara Infelizmente Vou ter que voltar na base e consertar minha armadura Putz, grilo, cara Ah, que droga Mano, na moral Agora eu vou fazer umas 50 pokebola, cara Na boa Puxa, peraí Ah, que triste, cara Antes de viajar Eu vou até pegar um pouco de madeira aqui Ah, não, não precisa, né Eu tenho madeireira lá Tá Vamos aqui Deixa eu consertar minha armadura Conserta logo o arco também Conserta tudo, né Beleza Falta o que? Madeira Pegar um montão logo Cara Eu tava tão perto De pegar meu bicho Que eu tanto queria Nossa, veio quatro maneiras Melhor pegar das árvores As árvores estão ficando escassas, hein Fala nisso Quanto, quantos fluidos eu tenho já Nossa, falta sete Vem ele, ó O Buffy, Buffy Cadê o Buffy? Deve ser outro Deve ser o teu irmão que tem o Buffy Boa Muito obrigado Você é muito legal Deixa eu me preparar aqui Fazer mais umas flechas Aí sim Eu vou voltar pra lá E aí já sabe, né Será que se eu deixar assim Alguém vem fazer? Olha, ele vem Eu não preciso É só eu botar o engrama na mesa E ele faz, ó Por si próprio Então com essa informação Privilegiada aqui Eu vou me retirando Pelo vídeo de hoje Mas No próximo vídeo A gente vai descer lá Vamos pegar os fragmentos Que faltam Os fluidos que faltam, né E vamos Enfim domar o nosso servo Tá bom? Muito obrigado por ter assistido Lembrando que o teu like É muito importante Se puder deixar também Uma curtida também Vale muito a pena Tá bom? Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Sobrevivente Fui!